Vamos para a questão 29 do ENEM 2008, o gabarito marca a letra B. A biodigestão anaeróbica que se processa na ausência de ar permite a obtenção de energia e materiais que podem ser utilizados não só como fertilizante e combustíveis de veículo, mas também para acionar motores elétricos e aquecedores e aquecer reciclos. Tem um esquema aqui, o material produzido pelo processo esquematizado acima é utilizado para geração de energia, é o O, e para esquematizar e utilizar a geração de energia, é o O. Então veja bem o esquema, tem aqui os bichinhos, vaquinha, porco e outros animais, matéria orgânica, lixo orgânico, tudo isso vem, substratos, cai aqui no biodigestor, todo mundo já tem ouvido falar do biodigestor anaeróbico, já foi explicado o que é ali em cima, e aí ele produz, o que é que produz o biodigestor? Bom, todo mundo deve saber que ele produz um gás, que é o gás betano, e esse gás betano pode ser usado para a produção de energia elétrica, para fazer o aquecimento de residências ou qualquer outro local, pode também gerar os motores de veículos e pode ser usado como fertilizante. Então, o biodiesel não, o metano sim, então deve ser letra B mesmo, o etanol não é, etanol é da cana de açúcar, o hidrogênio também não, opa, não, e metanol, que além de aplicações não também não. Então nem esse, nem esse, nem esse e nem o biodiesel, então realmente é o metano, né, biocombustível utilizado em diferentes máquinas, com certeza. Então, essa é tranquila, né, pelo esquema que ajudou bastante a gente resolver, ok? Vamos para a próxima.